Olá, 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 olá. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E aí, conseguiram realizar as atividades? Fizeram leitura? Bem, nós vamos dar continuidade na nossa hora de estudo, tá? Ainda tem algumas questões aí para nós finalizarmos este momento. A hora do estudo. Muito bem. Então, meus amores, depois da nossa hora do estudo, eu vou estar explicando, passando atividade também do nosso livro de atividade. É isso aí, tá? Vocês vão estar fazendo aí as atividades que constam lá para a gente praticar. Quanto mais praticamos, mais aprendemos. Matemática é assim. É prática. Quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Não esqueça de reforçar aí a tabuada, tá? Tem alguns coleguinhas aí com dificuldade na tabuada. Há uma diferença de você estar com dificuldade no conteúdo e na tabuada. Sabe disso? É. Às vezes, você não consegue resolver uma questão porque não sabe a tabuada. Não sabe dividir. E nós estamos trabalhando os números inteiros na reta numérica, no plano cartesiano. Principalmente na reta numérica, quando ele precisa saber do espaçamento. Quanto vale uma unidade para outra. Aí nós precisamos trabalhar o quê? A divisão. E muitas das vezes, prestando atenção aí, né? Você não sabe dividir. Ou tem aí alguma dificuldade por causa da tabuada. A gente que tá com dificuldade no assunto. E o seu problema não é o assunto. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá para mais uma aula com a professora Leila Gomes. Muito bem. Vamos lá para a nossa aula. Todo mundo com seu material aí. Vamos acompanhar a correção da aula passada. Vamos lá? Nós temos aí duas questões. A questão 5 e a questão 6 da página 45, que ficou aí para vocês realizarem. Lembram? É. Quem não assistiu o vídeo da aula passada? Quando você terminar esse, tá? Então assista, para você poder compreender e ter uma sequência. Então vamos lá. Sabendo que a abcissa do ponto A é menos 40 e a do ponto B é 100, localize na reta, seguir os pontos C, D e E, que representam os números 0, 60, menos 60, respectivamente. E aí? Vamos lá? Já analisaram? Tá todo mundo aí de olho. A professora tá. Então vamos lá. Então você vai analisar. Primeiro, você tem de menos 40 até o ponto 0, você tem 40 unidades. Depois de 0 até 100, você tem 100 unidades. Então somando, você tem 140 unidades. Mas professor, como é que eu vou saber aí o espaçamento? Quanto vale cada unidadezinho, cada um risco desse para o outro? 140 dividido por 7. Por que por 7, professora? Eu expliquei, né, na outra aula que você ia dividir por 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Dividindo isso aí por 7, nós vamos ter 20. Então cada unidade dessa corresponde a 20, tá? Então vamos lá. Ele quer saber os pontos, né, no caso o ponto C corresponde a 0. Se aqui, olha, aqui no ponto A é menos 40, então aqui eu tenho 20 e 20, que já dá 40, né? Então eu tenho 2 unidades. Então menos 20, menos 20 vai dar 0. Será que é aí mesmo? Vamos lá verificar? É isso aí! Observe que o ponto C, ó, está aqui, é 0, ó. 1, 2 unidades. Então 20, 20, 40, tá? Menos 20, menos 20, menos 40. Depois ele diz aí que o ponto D é 60. Se o C é 0, então eu tenho 20, 40, 60. E o nosso ponto E, menos 60. Se aqui é menos 40, então com menos 20, né, somando aí, fazendo a adição algébrica, que nós vamos chegar lá, nós temos aqui menos 60, tá? Ok? Então esse foi aí o objetivo dessa dinâmica. Então vamos lá, vou ficar bem aqui, com licença menininhos. Vou deixar só o outro dando tchau e outro piscando, né? Então vamos passar. Questão 6 agora. Em que mês está prevista a menor temperatura, né? A questão 6 tem um gráfico, é o mês de janeiro. Se é menor temperatura, é negativa. Então nós temos aqui o mês de janeiro. Qual será o mês mais quente? Ou seja, o maior? Olhando o gráfico, seguindo aqui, olha, quem é? Olha aqui, nossa barrinha aqui. Isso, na vertical. Nós temos aí, essa barrinha corresponde a qual mês? Mês de julho. Muito bem. Letra C. Em quais meses a temperatura média é mais próxima de zero grau? Em quais meses? Em quais? Nós temos aí dois meses. Olha aqui o mês, menorzinho, e olha aqui o outro mês. São os dois que nós temos próximo aí de zero. É o mês de março e novembro. Então vamos lá, letra D. Qual a temperatura média prevista para o mês de dezembro? Aí você vai ter que contar, né? Cada linhazinha dessa aí. Então, pra você que contou, né? Nós temos aí menos seis graus, tá? Menos seis graus. Aí conta cada uma dela pra poder chegar lá. Tá? Cada linha dessa é uma unidade, tá? Então, com isso concluímos as duas questões que eu deixei pra você resolver na aula passada, tá? É aquele momentozinho depois aí do nosso vídeo até o momento da nossa interação, né? Que eu fico esperando você tirar sua dúvida, tá? Então, vamos lá. Vamos então agora pra nossa aula de hoje. Deixa eu vir ficar bem aqui, tá? Pra poder... Vamos lá. Olha o relógio! O que mais? O que que nós temos aí? O que significa isso? A hora de estudo, página 45, questão 7. Nós temos aí uma tabela que diz aí que tem a previsão da temperatura média, né? Para cada mês em Oslo, capital da Noruega, tá? Então, nós temos aí o mês de janeiro até novembro, e aí ele mostra cada um desses meses a temperatura. Janeiro, menos quatro graus Celsius, fevereiro, menos quatro, março zero, abril cinco e assim por diante, conforme você está vendo aí na tabela, tá bom? Então, deixa eu ficar bem aqui agora. De acordo com os dados dessa tabela, construa um gráfico de barras. Em seguida, analisando o gráfico, elabore três perguntas e passe para outro grupo responder a elas. Não vai ser possível realizar essa última parte, né? Mas você poderia ter tentado, então, aí construir o gráfico, ou nós vamos pegar cada medida dessa, quem está com o material aí, com o livro didático, pode ir acompanhando o próximo slide, tá? Mês de janeiro, menos quatro graus, tá? Deixa só a professora pegar aqui também para acompanhar. Coloca aqui na página 45, tá? Página 45, aí, vamos lá? Então, eu vou para o próximo slide, vamos lá verificar. Olha aí o nosso gráfico, tá? Então, nós temos aí a nossa temperatura. Então, ele mostra aí que o mês de janeiro é menos quatro graus Celsius. Olha aí, você pode analisar e ver, tá aqui, ó, o mês de janeiro indicando aí menos quatro graus. Mês de fevereiro, menos quatro graus também. Mês de março, ele diz que é zero, por isso que fica aí na linha, tá? No eixo X. Abril, cinco, olha a nossa temperatura aqui, ó, cinco, né, ó. Então, vem um, dois, três, quatro, cinco. Abril, cinco. Maio, onze graus, junho, junho, quinze, julho, dezessete, agosto, dezesseis. Nós temos aí setembro, doze, outubro, sete, novembro, um e faltou o mês de dezembro lá na tabelinha, né? Mas você que tá com o livro acompanhando sabe que tem. Então, dezembro é menos dois, tá? Então, dezembro é menos dois, tá? Aqui, nós temos aí, então, o mês de dezembro, tá? Tudo bem? Então, este aí é o gráfico, tá? Pronto. De acordo com as informações obtidas, beleza? Então, vamos lá. Nós temos agora estudando aí, ó, estudando. Na página, ainda, quarenta e cinco, a questão oito que diz determine, você vai determinar os módulos, tá? Dos números. Então, letra A. O módulo de menos vinte e sete. Vamos lá? Trabalhar junto comigo, responder aí comigo. Todo número que sair dentro desse módulo, ele vai sair positivo. Então, se ele é menos vinte e sete, o oposto dele, qual é? Mais vinte e sete, né? Ou simplesmente vinte e sete. B. O módulo de mais cento e noventa e oito. Se ele já é positivo, então vai sair positivo, não vai alterar em nada. Menos cinquenta e seis, é igual a cinquenta e seis. Menos treze, igual a treze. Módulo é bem bacana, né, meus amores? De estudar, bem facilzinho. Então, vamos lá. Próximo passo. Nós temos aí, usando os símbolos, maior, menor ou igual, tá? Complete as lacunas de modo que cada sentença seja verdadeira. Menos quinze. Nós temos aí menos quinze, entre parênteses. Sinais iguais, resultado é positivo, né? Viu? Uau, 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 isso aí. Então, nós temos aí sinais iguais. Eu gosto desses nossos sonhos aí, nosso sonoro, né? Bacana, isso é pra dar o nosso alerta, fica atento. Se nós temos aí que vai ser, ele vai sair com sinais iguais, positivo, e o módulo também é positivo, então, a letra A é o quê? É maior. Então, quinze é maior que o oito, que é o resultado final. Nós temos aí sinais diferentes, o resultado é negativo, então, ele vai sair menos quarenta e o outro mais dezessete. Então, o que você acha? Analisa aí. Quem é que vai ser o quê? Vai ser menos, menos, né? Perdão, vai ser menor. Então, a letra C, menos vinte e três, vai ser mais vinte e três. Aí, eu tenho, ó, mais vinte e três, sinais diferentes negativos, sinais iguais positivos. Então, será, será, será o quê? Igual, tá? Porque vai ficar vinte e três igual a vinte e três, ok? Tirando ali, mais uma vez, explicando, mais vinte e três com o sinal de menos que tá fora, ele vai ficar negativo. Então, menos vezes menos, mais. Sinais iguais, positivo. Então, vai ficar igual com o outro quando sair de dentro do módulo, certo? Então, vamos lá. Esse mesmo procedimento pra letra D. Positivo com positivo, né? Nós temos aí que ele é menor. Setenta e três é menor que oitenta e nove. E a letra E? Vamos lá. É maior e F é menor. Tudo bem? Deixa aí algum segundinho aí, ó, o tempo que termina. Estudando pra você analisar e anotar aí no seu livro didático essas duas questões, tá? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. Passando. Página quarenta e seis. A questão dez é uma questão do Enem, né? Uma família resolveu comprar um imóvel no bairro cujas ruas estão representadas na figura. Nós temos aí as ruas com nomes de letras que são paralelas, né? Entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados com as mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Bem, vamos para a próxima página que eu coloquei aqui, maiorzinho. Olha o olho aí nos acompanhando, ei! Então, nós temos aí que a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, né? A mesma distância. Ou seja, eles estão procurando o imóvel que seja próximo ao trabalho da mãe deles, essa família. localizado na rua 6, olha aqui a rua 6, né? Localizado na rua 6 com a rua E. Então, nós temos aqui a rua E, conjunto com a rua 6, tá? Então, o consultório do pai na rua 2 com a rua E. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Você está podendo acompanhar. Então, com base nesses dados, o imóvel que atende as pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas com as ruas, né? Observe que a rua em que a mãe mora está localizada na rua 6, bem aqui, né? Na rua 6 com a rua E, tá? Aqui, ó, com a rua E. Então, vem pra cá, né? E aí, o consultório do pai na rua 2 com a rua E. Então, nós estamos aqui na rua 2 com a rua E. Então, tudo na mesma direção. Tudo na mesma direção. Então, aí, você já analisou onde, em qual dessas alternativas, eles irão comprar a casa? O imóvel que atende as pretensões da família? Olha, vamos lá, então. É a letra C. Tá ok? A rua 4, né? Com a rua D. Que fica bem centralizada. Rua 4 com a rua D. Porque eles moram aqui nessa rua, olha. Entendeu? Então, eles moram aqui nessa rua. E a casa fica aqui. Então, fica bem próximo. E aí, isso aí. É bom que tem moto, tem tudo, né? Passando, transporte, facilita. Drum, drum, drum. Beleza, meus amores. Então, vamos lá prosseguir. Questão 11. Analise cada afirmação. Escreva V para verdadeiras e F para falsas. Vamos lá? O conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e negativos. Verdadeiro. Todo número natural é também inteiro. Todo número natural são aqueles números positivos, né? Então, eles são números inteiros. Verdadeiro também. Letra C. O número zero não é positivo e nem negativo. Verdadeiro. D. O número menos 128 é maior do que menos 10. Verdadeiro ou é falso? Isso é falso, porque o menos 10 está mais próximo do zero, tá? E a letra E. O oposto de menos 14 é mais 14. Verdadeiro. Então, o módulo de mais 6 é menos 6. Epa, o que é isso? Na, 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 na. Isso é falso, tá? O módulo de mais 6 é mais 6, não menos 6. O, o, o. Bom, então, vamos lá, passando aí rapidinho. Opa, peraí. Ali houve só um errozinho de digitação, tá? Não é falso, é verdadeiro. Como vocês viram agora há pouco, tá bom? Que a professora falou. Então, vamos lá. Desconsidere a letra A, tá? Não vale a letra A. Foi um erro de digitação ali. 12. Página 46. Vamos lá. Página 46. Represente na reta numérica seguir os pontos que indicam. Aí você tem aí na letra A o oposto de menos 4, tá? Você vai colocar a letra L no oposto de menos 4. Qual é o oposto de menos 4? É mais 4. Muito bem. E onde é que está o mais 4? Olha bem aqui. Então, vamos lá. Vamos, olha o relógio aí nos mostrando o tempo. Muito bem. Letra B. O simétrico de mais 1. Qual o contrário? O oposto de mais 1. Esse é menos 1. Então, vamos lá. Letra C. O oposto do simétrico de menos 7. Mais 7. Então, olha aí. O oposto do simétrico. Perdão. O oposto do simétrico de menos 7. Qual é o simétrico de menos 7? É mais 7. Qual é o oposto dele? Menos 7. Por isso que o N veio pra cá, tá? Por isso que ele está aqui, ó. Porque é o oposto do simétrico, viu? Nós temos que ter atenção. A professora ia vacilando aí. Tá? Então, o oposto do simétrico de menos 7. O simétrico de menos 7 é mais 7. E o oposto dele, menos 7. Tá? Letra D. O simétrico de menos 5. Quanto é o simétrico de menos 5? Mais 5. Então, é a letra O. Letra E. Menos 6, mais 6. Então, nós vamos ter sinais diferentes. Resultado é o quê? Negativo. Então, o P vai ficar em menos 6. E a letra Q. Sinais iguais. Resultado positivo. Então, fica aí no 2. Tudo bem? Deu pra compreender? Tá? Então, analise aí a reta numérica. Tá? Respondida. Toda bonitinha. Então, vamos lá. Página 46. Ainda questão 13. Nós temos aí. Clarissa construiu um polígono neste plano cartesiano. Estudando, meus amores. Estão estudando muito bem, meus alunos dedicados. Então, que polígono ela construiu? B. Quais são as coordenadas? Vamos verificar? Olha aí o polígono que foi construído. Multiplique-se por 2 as coordenadas de cada vértice. Então, no anterior, nós tínhamos aí o que o D era 3. Multiplicado por 2, deu 6. Então, veio pra cá. Né? Olha aqui, ó. Tudo foi ampliado por 2, ó. Que é esse novo resultado aqui. Então, prosseguindo. Na letra A, é um paralelograma. Resposta da letra A. Da letra B, nós temos aí as coordenadas dos vértices. O polígono, né? Que é a letra A. Zero, zero. B, dois, dois. C, cinco, dois. E D, três, zero. Na letra C, é a figura ampliada. Tá? A figura ampliada. Por isso que temos A linha, B linha, C linha e D linha. Então, tudo multiplicado, né? Tudo aí por 2, se você analisar como ele pediu lá no início. E nós temos também a letra D. Que pergunta o polígono construído por você é semelhante ao de Larissa. Então, diz que sim aí, tá dizendo que sim, pois tem a mesma forma e os mesmos ângulos inteiros, tá ok? Então, a medida de todos os lados, aumentam de forma proporcional. Tá, meus amores? Então, vamos lá. Prosseguindo. Página 46. Questão 14. O B M M P. José dividiu um segmento de reta em seis partes iguais. Ele observou que os pontos das extremidades do segmento correspondem às marcas de cinco centímetros e oito centímetros de sua régua. Então, nós temos aí, aqui a régua, né? De cinco a oito centímetros. Qual é a diferença entre eles aí? Oito menos cinco é igual a três, não é isso? Aí, ele diz, qual dos pontos corresponde à marca de seis centímetros da régua? Vamos lá? É a letra B, né? Então, o ponto B. Como assim, professora? Eu já estava antecipando aí o nosso cálculo. Três, a diferença entre oito e cinco. Três dividido por seis é igual a zero vírgula cinco. Por que por seis? Lembra que eu falei da questão da unidade? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis unidades. Então, foi dividido três por seis, que é igual a zero vírgula cinco. Tá? Então, vale meio cada unidade dessa. Aqui eu tenho cinco. Aí, cinco e meio. Seis, seis e meio. Sete, sete e meio. E oito. Então, se eu faço isso, eu descubro que a letra B, o ponto B, é seis. Cinco e meio. Com mais meio, seis. Tudo bem? Explicadinho aí? Bem bonitinho pra você? Com todo carinho. Então, vamos lá. Livro de atividade. Muito bem. Professora, e agora? Eu não tenho meu livro de atividade. Nosso livro de atividade, nós vamos estar recapitulando lá a nossa unidade, um capítulo um, que falava aí sobre simetria, translação, rotação, reflexão, tá? Então, você que perdeu lá no início, você vai estar revendo agora. E depois, nós vamos estar recapitulando também os números inteiros. Tudo bem, meus amores? Mas, pra você que ainda não tem o material, porque agora, essa semana que foi aí liberado pra estarem saindo, né, com cautela, tá? A professora compreende isso. Mas aí eu deixei, nos próximos slides, eu vou deixar aí pra você copiar no seu caderno. Professora, é muita coisa? Não, não é muita coisa. Até porque os dias, né, o dia que nós temos de tarefa pra casa é na sexta. Essa atividade que eu sempre deixo pra você realizar, é o tempo que nós estamos realizando dentro da nossa aula. É, durante a nossa aula. Após a nossa videoaula, você ainda tem alguns minutos. Você tem alguns minutos até eu colocar a questão do interagir, né? Eu ponho lá no grupo, momento de interagir. Esse momento é o momento de você tirar suas dúvidas e nós ainda temos ainda alguns minutos até o término da nossa aula. Então, é nesse intervalo aí, depois do nosso vídeo, que eu deixo você fazendo a atividade do livro, tá? Que nesse caso agora, você vai estar realizando o livro de atividades. Tudo bem? Então, nós temos aí, translação. Ele fala tudo que é o plano cartesiano. Ele é formado. Temos aí o modelo. Na página 2, no livro de atividade. Lógico que quem não tem, não precisa copiar isso, tá? Nós temos aí o que significa o que é translação. Ele explica tudo bonitinho, tá? Vou subir aqui pra não atrapalhar. Porque você pode depois estar voltando, assistindo o vídeo aí quando quiser. Aí, na página 3, ele fala sobre rotação, tá? Lógico que esse passarinho aí não tem lá. A professora que colocou aí, tá? Pra dar uma ajuda, ok? Pra chamar a tua atenção. É, pra nossa aula não ficar seca, né? Só a professora falando. Eu trouxe o passarinho aí pra ajudar também. Tudo bem, meu amor? Então, vamos lá. Temos rotação, reflexão, tá? Próximo. E aí, nós já temos as atividades, tá? Já temos atividade. Translação, rotação e reflexão. Essa é a primeira, a página 4. Você que não tem, você pode copiar no seu caderno, tá? Não fique com pressa. Você não vai dar tempo de eu me entregar hoje. Não tem problema. O importante é você tentar realizar. E eu vou estar corrigindo na próxima aula, tá? Então, nós temos a questão 1. Localize os pontos dados no plano cartesiano a seguir. Você tem aí o ponto A com o par 3 e 5. Lembrando que o 3 é o X e 5 é o Y. Tudo bem? Aí, depois ele pede, ligue os pontos nesta ordem. A, B, C, D, A. Qual o nome do quadrilátero que você desenhou? Você vai dizer o nome do quadrilátero, tá? Então, vamos lá. No plano cartesiano a seguir. O polígono 2 é uma translação do polígono 1. Aí, ele pede pra você fazer aí o polígono 3. Quais são as coordenadas vértices do polígono 2? B, quantas unidades foram adicionadas às abscissas de cada vértice? E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo. Represente na malha quadriculada o polígono 3. Você vai desenhar o terceiro polígono. Quais as coordenadas dos vértices desse polígono? Polígono 3. Tudo bem? O reloginho aí pra dizer que nós já chegamos no término da nossa aula. E a página 5, aí a última. Então, são apenas duas questões, meus amores. Tudo bem? Aí, ela tá dando tchau, né? E o garotinho tá confirmando aí, dando uma piscadinha aí. Então, o que nós temos aqui pra finalizar? A professora se despeje aqui com essa natureza, com esses pássaros voando e te desejando aí uma ótima aula, uma ótimas atividades. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.